Chegou uma mensagem, bora ali no bairro Passei na casa dela, ela subiu na minha bis Estava tão feliz, a gente dançou Com uma velada, ela me beijou Mas me embriaguei, meu olho fechou E a cor dela se faz, meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o estetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, ranco do motor